Olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse vídeo eu quero explicar pra você como transformar o hipoclorito de sódio, 12%, na água sanitária. Ou como transformar o hipoclorito de sódio, 12%, no cloro, forte pra limpeza, aquele que você compra no mercado a 5%. Como faz pra transformar? Como faz pra deixar ele mais potente, depois que você transforma? É sobre isso que eu vou estar ensinando pra você nesse vídeo. A Casa do Sabão trazendo conhecimento da saboaria artesanal, formulação cosmética artesanal e produtos de limpeza saneante artesanal. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreve logo, não perde mais tempo. São vários vídeos todos os dias, com várias dicas, várias formulações gratuitas, entendendo as químicas, aprendendo sobre as essências. Então se inscreve, compartilha o vídeo, curte, compartilha, comenta. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante pra você. E nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo, tá certo? Se você quer adquirir os nossos produtos, nossas essências, nossos extratos, nossos lauril, amida, os concentrados pra amaciante, pra detergente, sabão líquido tipo homo, aqui embaixo, se você tá assistindo o vídeo no YouTube, aqui embaixo tem o link da nossa loja. Tem também o link do nosso curso completo, tá? Pra você aprender mais de 100 formulações com videoaula passo a passo. É o curso com maior resultado de alunos, é isso mesmo. Desse segmento da saboaria artesanal, formulação cosmética, produtos de limpeza, é o curso com maior número de resultado de alunos em tão pouco tempo. Nosso curso já está em 27 estados e 11 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. O link tá aqui embaixo também, tá com desconto do nosso curso, não perde tempo não. Começa a ganhar dinheiro de verdade com esse segmento. Tá assistindo o Instagram, como sempre, tá lá em cima, na bio, tá certo? Como transformar o hipocloreto de sódio, 12%, que é o mais encontrado, né? Algumas empresas medem o cloro por grau. O cloro 25, 21 grau, cloro 22 grau, 25 graus. Mas é um cloro mais difícil de você encontrar. Então se você vai pela porcentagem, o cloro 12% é o mais encontrado. O que ele dá aí a faixa de 20, 20 alguma coisa de graus aí, 21 grau e meio, tá? Então é o 12%. 12% é o mais fácil, mais acessível de você encontrar pra comprar, pra você fazer só a água sanitária ou fazer o seu cloro forte pra limpeza. Você usar diretamente ele o 12% na limpeza, ele é muito forte. Então é bom fazer a diluição, transformando ele em água sanitária, né? Ou transformando ele num cloro a 5%, que é um cloro forte pra limpeza. E como fazer isso? É o que eu vou te explicar agora. O que você faz? Você pega qualquer química, essa soma que eu vou explicar pra você aqui, serve pra qualquer química mais forte que você quer transformar ela numa química mais fraca, pra poder fazer uso doméstico, tá? Você pega o 12%, calculadora, tá? 12%, aí você coloca dividido. Por quanto? Vamos fazer o cloro 5%, igual do mercado, que você compra do mercado pra limpeza. Você vai pegar, então, 12% dividido por 5, é igual 2.4, que significa que é 2 litros e 400 ml de quê? De água, tá? Uma água filtrada aí de procedência, né? 2 litros e 400 ml de água. Pra cada 1 litro do hipoclorito de sódio, 12%. Então, significa que no final, cada 1 litro dá um rendimento de 3 litros e 400 ml de cloro a 5%. Compreendeu? Você pega 2 litros e 400 ml de água e adiciona 1 litro do hipoclorito de sódio, 12%. Dá um cloro final, forte pra limpeza, que é o 5%. E dá um total de 3 litros e 400 ml. Certo? Compreendeu? 3 litros e 400 ml. Se você quer deixar ele um pouco mais potente, você pode adicionar aí pra cada 1 quilo ou 1 litro do hipoclorito de sódio e 2 litros e 400 ml de água, você pode acrescentar aí 10 gramas da barrilha leve, pra dar uma potencializada mais ainda, tá? E pra fazer a água sanitária? Você vai fazer da mesma forma, você vai pegar o 12% dividido por 2.5, que é a água sanitária do mercado, 2.5% de pureza, é igual. Então, pra cada 1 litro do hipoclorito de sódio a 12%, você vai colocar 4 litros e 800 ml de água. Em cada 1 litro do hipoclorito 12%, 4 litros e 800 ml de água. Que dá um total de 5 litros e 800 ml de água sanitária a 2.5%, igualzinha do mercado. Igualzinha do mercado. E da mesma forma, você quer dar uma potencializada, você coloca aí 15 gramas da barrilha leve. Né? E dissolve bem aí. Tá prontinha uma água sanitária excelente pra você estar lavando aí o seu banheiro, alvejando os seus pratos. Essa dica te ajudou? Deixa aí o seu joinha. Ah, veja assim que resultado do nosso aluno. O que que eles estão falando? O que que eles estão fazendo? Tá ganhando dinheiro? Se eles conseguem, você também consegue. Nós queremos muito ver você dentro do nosso treinamento. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto pra comentarizar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E aí, professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que... Nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso. Dos frascos. Dos adesivos. De tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detergente que eu fabricar também. Eu fabricar tudo. E aí galera. Vamos que vamos pro sabão. Com nova embalagem. Aí tá vendo. Como as coisas mudam né. As coisas melhoram. Tá vendo pô. Olha a diferença. Tá vendo gente. Deus abençoe. A gente vai ampliando né. Fiz um curso aí chamado Casa do Sabão. Fiz fazendo. Produzir isso aqui. Mas foi adquirindo conhecimento. E hoje eu já cheguei. Né. Essa embalagem aqui ó. Essa embalagem. Né. Água sanitária também né. Aqui já tem. Já deu. Já produzo bastante. Já vendo bastante. Tá bom gente. Deus abençoe vocês. Nos guardem. Isso aqui é o Gilson de Uruçuca. Que muitos falaram que não ia dar certo. Mas Deus é bom. E os projetos da gente. Deus abençoe. Nunca desista dos seus sonhos. E tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão.